Pois bem, a Catequese do Papa, quem vai comentar pra gente é o Padre Paulinho, aqui da Comunidade Canção Nova, ele está conosco, obrigado mais uma vez por ter vindo, Padre Esperança Cristã, falando de Abraão, o Padre pediu que todos sigam o exemplo de Abraão, mas ele fala também que é preciso esperar contra toda a esperança, pedagogicamente falando, o que quer dizer isso, na verdade? O que o Padre quis dizer com isso, o Papa? É, na verdade não é coisa assim tão simples, né? O Papa trouxe um texto da Sagrada Escritura, trazendo aquilo que Paulo viveu, né? Esperar contra toda a esperança, é aquilo que muitas vezes nós colocamos, colocamos esperança neste mundo, colocamos esperança nas pessoas, e este mundo é passageiro, né? E a gente se frustra A gente se frustra, e as pessoas também passam, nós vemos a situação, por exemplo, né? Política do nosso Brasil, né? Quer dizer, quantas decepções que nós estamos passando Quantas operações, né? Quantas, e que continuem as operações, né? Para que o nosso povo também possa seguir de forma digna, mas a nossa esperança principal, ela deve estar enraizada, focada em Deus, ele é a nossa esperança Sedimentado em Cristo, Cristo vivo, ressuscitado E essa foi a esperança que Abraão viveu, né? Quer dizer, essa fé, essa esperança, essa comunhão entre as duas virtudes teologais São três virtudes teologais, né? O amor, a esperança e a fé O Papa hoje fala da esperança, a esperança que está interligada, muito unida, a fé e a fé de Abraão, né? E o Papa também fala que Paulo ajuda a compreender essa íntima relação entre fé e esperança, como assim? Justamente porque uma está ligada à outra, não há esperança sem a fé, né? E a fé é acreditar naquilo que você não vê Porque Abraão, por exemplo, nunca esperava, ele e sua esposa Sara, né? Não imaginavam ter uma criança, porque já eram de idade avançada A fé possibilitou Abraão, sobretudo Abraão, acreditar nas promessas de Deus E foram agraciados E foram agraciados com o filho e tantas pessoas que nós vemos no nosso dia a dia, né? Ou seja, trazemos, o Papa trouxe o exemplo de Abraão, lá do Antigo Testamento Mas quantos Abraãos, quantas pessoas próximas a nós Que dão testemunho, deram testemunho de homens e mulheres de fé, de esperança em Deus E foram agraciados, quantas histórias, quantos testemunhos que chegam a nós, né? Quem sabe você tem um testemunho desse, eu, você em casa que nos acompanha De pessoas que foram pessoas de fé E o impressionante é que Abraão não vacilou na fé Por que será que ele não vacilou na fé? É um detalhe, quer dizer, é um... No dia a dia a gente se depara com tantas coisas, né? Balança, mas não cai e a gente vai... Na verdade, ele viveu uma fé simples, uma fé de entrega E passou, certamente, pelas provas Talvez a sua maior prova foi a oferta de Isaac, né? Foi o que Deus pediu, o que ele tinha de mais precioso E depois Deus interveio, né? Ele providenciou de uma outra forma ali Uma ovelha, um cabrito Para que o filho não fosse ofertado E nós fomos convidados a seguir Este exemplo, este testemunho de Abraão Nestes tempos, tempos difíceis O tempo de Abraão também não era um tempo fácil E que exigem a fé E que exigem a fé Ao menos do tamanho do grão de gostar Ao menos desse tamanho já está bom demais, né? Nós conversamos com o padre Paulinho Da comunidade Canção Nova Obrigado, padre Paulinho Por essa explanação da catequese de hoje do Papa Francisco Obrigado, padre Paulinho